Talvez você tenha aprendido a fazer determinadas coisas durante o mergulho que até podem ter sido ensinadas com a melhor das intenções pelo seu instrutor ou pelo seu guia de mergulho, mas que depois de você assistir esse vídeo até o final você vai entender que não eram legais. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, eu sou a Erika Beuco, sou bióloga, fotógrafa e guia de expedições de mergulho e neste vídeo eu quero falar sobre algumas coisas que eu aprendi nos meus cursos de mergulho ou em viagens que as pessoas fazem com a maior naturalidade achando que estão abafando mas na verdade estão prejudicando a vida marinha e muitas vezes não sabem o porquê. Eu mesma já fiz algumas delas e ensinei pessoas a fazer porque assim eu aprendi mas eu quero mudar esse conceito e eu quero a sua ajuda para isso. Antes da gente começar, eu só quero deixar claro que eu não estou aqui para julgar ninguém para falar mal de ninguém, criticar nem nada. Eu estou aqui para orientar, então eu não vou falar mal nem dos meus instrutores nem de vocês, nem de qualquer guia porque provavelmente essas pessoas ensinaram ou passaram para frente alguns conhecimentos porque elas estavam querendo fazer uma parte da educação ambiental mostrando como a vida marinha se comporta em determinadas situações mas talvez elas não saibam que isso é prejudicial, entendeu? Então, agora a gente começa. Uma das coisas básicas que a gente aprende no curso de mergulho é não tocar em nada. Beleza! Mas geralmente as pessoas acabam ensinando que o prejuízo é nosso como se fosse assim Ah, não pode tocar porque o animal é venenoso você pode se queimar, você pode ter urticária, não sei o que então como se só a gente fosse sair prejudicado tocando na vida marinha. Mas tem esse fundo de verdade, sim, alguns animais podem causar prejuízos para a gente podem causar algum ferimento, etc. Mas e o que mais? A gente não interfere na vida deles? Para você entender tudo o que eu vou falar a seguir eu preciso que você tenha em mente uma coisa Praticamente todos os animais marinhos eles têm um muco de proteção no corpo deles então isso vale para todos os vertebrados, invertebrados, enfim Então esse muco de proteção, a hora que você retira, que você toca no animal você retira essa camada, esse filme protetor e deixa o corpo do animal suscetível a doenças seja elas de bactérias, de fungos, de parasitas, enfim e o animal pode acabar morrendo, tá? Então só para você entender se algum dia você já pescou você deve ter pego o peixe na mão e o peixe escorrega, é meio escorregadio, meio melequento, assim, enfim Então, aquele muco de proteção praticamente todos os animais marinhos têm E aí, agora você vai entender o restante Já pararam para pensar por que que alguns parques ou reservas marinhas têm uma profundidade mínima que a gente pode chegar sem encostar no solo? Que é para não tocar na areia, enfim Será que é só para não levantar suspensão? Que inclusive suspensão é uma das coisas que prejudica os recifes de coral você vai cobrir os corais ali com suspensão você pode prejudicar eles Mas será que é só isso? Será que ninguém mora na areia? Ninguém utiliza areia para nada? Aí é que você se engana Se você acha que não, aí é que você se engana A areia serve de moradia, de ninho e de esconderijo para vários animais marinhos Quer ver? Vou te dar alguns exemplos Você já deve ter ouvido falar no jardim de enguias A enguia é um peixe comprido, pode chegar a uns 40 cm de comprimento, mais ou menos Ele vive enterrado na areia e ele se esconde quando ele se sente ameaçado Então geralmente elas colocam as cabecinhas para fora, né? Para poder respirar e se alimentar, etc E quando a gente se aproxima, ou um predador, enfim Eles acabam se escondendo na areia Então muitas vezes, se você ajoelhar na areia, você vai estar ajoelhando em cima do cardume de enguias Outros animais marinhos que vivem enterrados na areia durante o dia E você só vai vê-los se você fizer um mergulho noturno São algumas espécies de poliquetas e anêmonas do mar Que elas vão sair de dentro da areia, colocar os tentáculos para fora para poder se alimentar Algumas espécies de lírios do mar De discos ou bolachas do mar O carioca falaria biscoitos do mar? Outros exemplos de animais que vivem enterrados na areia E que você já deve ter visto, mas por uma questão de camuflagem Que eles acabam se enterrando São algumas espécies de raia, peixe morcego, peixe lagarto, peixe pedra, peixe aranha Enfim, um monte de peixe que acaba se escondendo ali na areia para poder se camuflar Com certeza você já deve ter visto ou viu alguma foto de um linguado também Só com os olhinhos para fora, bem camufladinho ali na areia Tem um baiacu muito bonitinho que ele faz uma decoração com a areia para construir o ninho dele Todo bonitinho para atrair o parceiro e ali eles colocam os ovos Óbvio que se você visse uma decoração dessas na areia você não ia deitar em cima Não ia se jogar ali ou bater com a nadadeira Mas pensa que ali naquela areia tem muitos organismos que podem viver ali Coisas que nem eu sei, mas o que eu quero que vocês pensem É que se ajoelhar, bater, deitar na areia você pode estar prejudicando todos esses animais Agora eu quero falar especificamente sobre recifes e naufrágios Não interessa aqui se é natural, artificial, enfim Qualquer coisa que esteja no fundo do mar Seja estátuas, museu subaquático, pneu, navio, enfim Privada, às vezes a gente encontra Qualquer coisa que esteja no fundo do mar Elas vão acabar criando estruturas, né, incrustando vida marinha E eu quero que vocês saibam, elas são animais Sim, porque esponjas, corais, assídias, todos eles são animais Naquela comunidade ainda vivem vários outros organismos Como os anelídeos, moluscos, crustáceos, peixes, enfim Tem um monte de bicho que vive ali que talvez você não saiba Porque eles só saem à noite para se alimentar Ou para se reproduzir, ou se locomovem, né, sei lá, só à noite Então, assim, se você sentar, tocar, agarrar, pegar, tirar um pedaço Enfim, qualquer coisa que você fizer Seja num recife ou naufrágio natural ou artificial Entenda que você está tocando em todos esses animais Algumas exceções são lugares que têm forte correnteza E que muitas vezes a operadora de mergulho vai exigir que você use um reef hook O que quer dizer isso? Um gancho de recife, que eles chamam, né Para você se prender no recife de coral sem que você use as mãos Então, causa menos dano na vida marinha, né E você vai conseguir ver, por exemplo, uma estação de limpeza Animais de passagem, etc Então, mas são coisas bem específicas Outra coisa que pode acontecer Em alguns ambientes que tenha refluxo ou correnteza O mar te joga para cima de um paredão ou de um recife, né Ou de um naufrágio, enfim Você vê que vai trombar o corpo inteiro ou o seu equipamento fotográfico Às vezes é melhor você botar um dedinho E se afastar do lugar ou evitar o choque maior Do que você bater com o corpo inteiro ou bater com o seu equipamento Então, são só algumas exceções Não leve isso à via de regra Muito parecido com o que eu acabei de explicar São os costões rochosos Eles podem não ter uma cobertura coralina muito rica Muitas vezes eles são cobertos só por algas E aí podem ser algas calcárias ou gramíneas Mas que elas também são importantes para o ecossistema marinho Porque elas servem de alimento para a maior parte das espécies Elas são alimentos primários para a maior parte deles E também elas são as responsáveis por disponibilizar oxigênio para a atmosfera Para o ar que a gente respira Você pode não enxergar, mas no meio das algas Podem ter ovos e berçários de animais Que se a gente pisar ou deitar em cima Eles vão acabar morrendo No costão rochoso também podem ter tocas de ouriço De polvos e outros moluscos Crustáceos, de peixes, enfim Que se a gente não cuidar Na forma como a gente se aproxima Ou se toca, enfim A gente também vai prejudicar esses animais Uma dica que eu posso dar é Não chegue perto do costão rochoso também Mantenha a distância Mantenha a flutuabilidade Não deite em cima Não pise Não precisa se apoiar para tirar foto Então fotógrafos e modelos Por favor, aqui Inventem qualquer outra pose Abusem da criatividade Mas evitem de tocar ou pisar nesses lugares As exceções Tem alguns lugares Por exemplo, Cocos na Costa Rica Que a gente precisa ficar grudado na pedra Usar a mão para ficar agarrado na pedra Feito que nem uma bandeira Para observar as estações de limpeza Dos tubarões martelo Então eu sei que alguns lugares também Galápagos Malpelo Revila Teve um dos pontos que a gente teve que segurar nas pedras Para poder observar as mantas e os tubarões passando Enfim São lugares muito específicos Geralmente essas pedras não tem nada de cobertura Mas você precisa tomar cuidado Para não botar a mão num ouriço Numa estrela do mar Ou na toca de um polvo Enfim, para não prejudicar nada Então o guia ou a operadora de mergulho Vai saber orientar vocês Tem gente que acha engraçado inflar o baiacu Para mostrar para os alunos, né? Pois é, só que para o peixe não é nem um pouco engraçado Para ele inflar o corpo Os órgãos deles ficam todos pressionados E o estresse é tão grande Que o metabolismo dele leva horas para voltar ao normal Outro brinquedo muito comum dos mergulhadores São as estrelas do mar Tem gente que pega a estrela Vira elas de ponta cabeça E depois fica esperando a coitadinha se desvirar, né? Aí ela mexe as patinhas assim E vira de volta na posição normal Tudo isso parece lindo e maravilhoso Mas saibam que só o toque delas Você já pode arruinar a vida da estrela Esse mecanismo de se desvirar Ela só utilizam em casos extremos Quando elas são viradas por causa de ondas Refluxo, etc Ou se algum animal pega elas E joga num canto lá Viradas de barriga para cima Mas isso não é uma coisa normal da estrela Tipo, o gasto energético que ela tem Para fazer isso É muito estressante para o animal Então não é legal você fazer esse tipo de coisa Se você quiser ensinar os seus alunos Pegue vídeos no YouTube Vídeos na internet E mostre para os seus alunos Como é que funciona Mas não faça isso Outros animais que tem um gasto energético absurdo Quando a gente quer brincar com eles Ou mostrar que eles fecham Que eles se movem, etc São as poliquetas Que muitas vezes parece aquele guarda-chuvinha E aí ou com uma foto Ou só com a sensibilidade da água Chegando perto delas Elas se fecham Aquilo é estressante para o animal É um mecanismo de defesa Alguns organismos chamados de ofiuroides Que eles são parentes da estrela do mar também Eles acabam se enrolando durante o mergulho Quando a gente se aproxima Ou então coloca uma luz forte neles Outra coisa bem comum que a gente vê São os instrutores ensinando Que o coral baba de boi Que é do gênero palitoa Se fecham também com a aproximação Ou com o movimento de água Isso também é estressante para o animal Os moluscos bivalves Que são aqueles que tem duas conchas Às vezes eles ficam com a concha meio aberta Para a água circular Assim eles conseguem respirar E capturar os alimentos Muitas vezes quando a gente se aproxima E eles sentem a movimentação da água Eles acabam fechando Então esse movimento de fechamento Também é um mecanismo de defesa Que também depende de um gasto energético Muito grande para o animal Enfim Eu poderia ficar horas aqui falando De outros animais para vocês Mas a mensagem que eu quero passar É que esses mecanismos de defesa São para serem utilizados em casos extremos São casos de vida ou morte O animal vai dar tudo de si Para tentar se proteger Então não é para a gente ficar brincando Não é para a gente usar isso Para a bobageada no meio do nosso mergulho Muito menos para fazer repetidas vezes Como é o caso de fotógrafos Que vão tirar a foto da poliqueta Está ali aberta Na hora que ele dispara o flash A poliqueta se esconde Aí ele espera A poliqueta abre Depois de um tempo Ele vai lá e tira outra foto A poliqueta se esconde Aí ele espera abrir Enfim Não façam isso O animal ele cansa Ele desperdiça toda a energia dele De repente No momento de predação Ele não vai ter energia de novo Para poder se defender E a última coisa Mas não menos importante É não cutuquem os animais Que moram em tocas Isso vale para polvos Que o pessoal fica cutucando Botando o dedo lá na toca do polvo Para fazer o polvo se mexer Com tubarão Com moreias Enfim Deixa o bicho quieto na toca deles Você gostaria que alguém chegasse na sua casa E ficasse lá te cutucando Para você sair do lugar? Não! Então não faça para eles O que você não gostaria que fizessem para você Se você lembra de mais alguma coisa Que eu não tenha falado no vídeo Coloca aí nos comentários Mas é muito importante Para que essa mensagem Chegue a mais pessoas Que você também comente Seja com um ponto Um emoji Qualquer coisa Já ajuda bastante Deixa o seu like Os vídeos anteriores Eu falo sobre tubarões Deixei o link nos cards E para você não perder As próximas publicações Se inscreve no canal Para receber a notificação Obrigada galera Até o próximo vídeo